Bem pessoal, estamos aqui agora não para resolver questões, mas para falar de duas questõezinhas aí, polêmica do concurso, tá bom? São duas questões... não, nem diria polêmico, acho que há meio que um consenso aí entre os professores de que de fato essas duas questões são passíveis de anulação, porque faltaram dados aí importantes para a resolução correta da questão. Dava até para você deduzir a resposta, mas em matemática o certo é certo, não existe um terceiro T, vou estar certo ou está errado. E nesse caso aqui há meio que um consenso de que estava errado. A primeira questão de que eu falo é a questão 34 da prova específica. Diz assim, para uma atividade lúdica, o professor Márcio dividiu a sua turma de 12 alunos em 3 grupos. Perceba que ele não disse em momento algum que era 3 grupos com a mesma quantidade de pessoas. Ele disse 3 grupos, poderia ser um grupo de uma pessoa, um de 5 e um de 6, poderia ser um grupo de duas pessoas e dois grupos de 5. Enfim, tem aí diversas formas de construir esses grupos, né? Aí, de quantas formas distintas de acordo com a divisão feita em 3 grupos pelo professor, esses grupos poderiam estar organizados? Então, eu já resolvi aqui essa questão, vou deixar aqui na descrição o link para que você acompanhe a resolução. Mas lá na resolução eu falei que eu considerei algo que ele não deu na questão. Foi o quê? Eu considerei que os grupos tinham a mesma quantidade de pessoas. Algo que é muito importante para chegar-se a letra C. Combinação de 12, 4 a 4, vezes combinação de 8, 4 a 4. Mas não é dado na questão. Dizer que a turma é dividida em 3 grupos de 4. Quando for escolher as 4 primeiras pessoas do grupo, teríamos 12 pessoas escolhendo 4. Então, combinação de 12, 4 a 4. Para o segundo grupo, sobraram 8 pessoas, vai escolher 4. Então, combinação de 8, 4 a 4. Para o terceiro grupo, combinação de 4, 4 a 4. Como combinação de 4, 4 a 4 é igual a 1, não precisa aparecer. Porque uma combinação é um número, tá bom? É um valor. Não precisa aparecer quando esse valor for 1. Porque na multiplicação, um elemento neutro. Então, essa daqui é a primeira observação a respeito dessa prova. Essa questão 34, ela é passível de recurso. Porque faltou dizer que os grupos eram divididos igualmente. Não foi dado na questão, tá bom? Então, quem for entrar com recurso, argumenta aí que os grupos teriam que ser expressos na questão que o grupo teria que ter 4 pessoas. Porque se não disser que o grupo teria 4 pessoas, essa questão se torna bem mais difícil. Porque você teria que dividir ela em diversos casos. Você teria que fazer o caso em que teria um grupo com 1, um grupo com 6, um grupo com 5. Um grupo com 2, outro grupo com 2, outro grupo com 8. Você teria que fazer casa a casa. Ia dar um trabalho feio, viu? Essa aqui foi a primeira questão que na hora que eu vi a prova disse, cabe recurso. Então, outra questão que ao meu ver cabe recurso, e essa aqui cabe por dois motivos, é a questão 49. Porque na questão 49, ele diz assim, no final da questão ele diz assim, Considere os dois compartimentos que estavam cheios e use. Sim, e use quem? Use o quê? Ele queria dizer, e use π igual a 3,14. Tanto é que quando você usa π igual a 3,14, você chega à resposta da letra E. Eu também resolvi essa questão, e eu considerei π igual a 3. Quando se faz π igual a 3, você chega a 4,5. Como todos os valores estão muito dispersos, você pode usar π igual a 3 sem ter problema nenhum de aproximação. Tá bom? Eu só fiz π igual a 3 para ganhar tempo. Outro problema sério, que eu acho que ainda é mais grave do que falta do π. Veja que esse cilindro, ele está dividido aparentemente ao meio. Eu falei aparentemente. Porque nada me garante que esses dois compartimentos estão divididos ao meio. Faltou dizer na questão que a seção que divide o cilindro é uma seção meridiana. Ou seja, uma seção que passa pelo diâmetro tanto da base superior quanto da base inferior. Porque a seção meridiana, ela divide o cilindro em dois semicilindros. Então, neste caso, a gente poderia aí concluir que se tratava, na verdade, de dois semicilindros idênticos. O que não acontece. Eu também resolvi essa questão, postei aqui no meu canal. E eu uso dois dados que ele não dá na questão. Eu uso π igual a 3 e uso que esta seção é uma seção meridiana. Ou seja, divide ao meio o cilindro, transformando ele em dois semicilindros. Tá bom? Mais uma observação a respeito do π. Quem for usar e argumentar a respeito do π, veja só o que é que ele pede na questão. Se a altura da coluna de suco 1 é de 30 centímetros, determine em litros a quantidade de suco que foi retirada do filtro. Ele disse valor aproximado? Não, não disse valor aproximado. A partir do momento em que ele não deu π, o que você poderia ter feito é aproximar o valor de π. Então, essas duas questões aí são as duas únicas de matemática que até agora eu vi que cabem em recurso. As demais, eu não vi possibilidade de recurso, tá bom? Se alguém tiver mais alguma questão aí que cabe em recurso, ou se alguém discordar dessas questões aqui, eu peço que deixe nos comentários. Às vezes tem alguns detalhes aí que a gente não consegue perceber e outras pessoas percebem. Tá bom? Então, o bom do conhecimento é isso. A gente sai compartilhando para que todo mundo saia aprendendo. Beleza, pessoal? Estou editando aí as questões para continuar postando no canal. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Boa sorte aí dos recursos para quem for entrar. Tá bom? Tchau, tchau.